Acaba de chegar uma informação de um tiroteio em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em que mais de 10 pessoas teriam sido baleadas e pelo menos duas morreram, entre elas um policial militar. Nós estamos apurando as informações e eu acabo de receber esse vídeo do local. Veja comigo, vídeo que acaba de chegar para a nossa produção. Nós estamos apurando as primeiras informações, policiais que foram chamados para uma casa onde dois idosos estavam sendo mantidos em cárcere privado pelo próprio filho. Esse casal de idosos era proibido de sair de casa. Eles conseguiram acionar a polícia, pediram ajuda e a polícia chegou com reforço. Só que o filho desse casal, que mantinha em cárcere privado os pais, começou a atirar contra os policiais. E nessa troca de tiros, não perca as contas. O pai morreu, um policial morreu e pelo menos outros seis policiais, além de outras pessoas, ficaram feridas. É notícia urgente que as nossas equipes estão, neste momento, equipes do SBT, do Rio Grande do Sul, estão se dirigindo ao local. Acaba de acontecer. Polícia ainda cercando essa casa. Perícia a caminho do local. E esse, certamente, vai ser o fato do dia que choca, mais uma vez, pelas circunstâncias da violência, né, Dani? É, Darlison, as informações que chegam agora pra gente também é que as equipes da polícia estão ainda no local. Todo o quarteirão aí onde fica essa casa está isolado por conta desse trabalho da polícia. De acordo com as informações que chegam também, Darlison, claro que são informações preliminares sobre esse caso, é que a polícia, durante muito tempo, tentou ali um contato telefônico pra tentar tranquilizar esse suspeito antes que ele começasse a efetuar os disparos. pra tentar tirá-lo ali, né, claro, do local e evitar o mal maior. Mas, infelizmente, isso não foi possível. Então, a gente tem esse saldo de que duas pessoas perderam a vida e outras seis, pelo menos, foram atingidas. Desses outros, Darlison, que você trouxe a informação de seis pessoas atingidas, seis pessoas baleadas, pelo menos duas estão em estado grave e foram socorridas e levadas para os hospitais ali da região. Atenção, Brasil, acabo de receber uma informação nova, lembrando que tudo que estamos dizendo são informações preliminares que foram repassadas extra-oficialmente e principalmente por moradores da região. Fato que vem de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Informação de agora. O atirador, que segundo nós sabemos até o momento, já matou duas pessoas, permanece dentro da casa. Há um cerco, há essa casa, em que os policiais estão negociando a rendição do morador. Por quê? Porque, possivelmente, ainda há uma pessoa refém. A gente lembra que, extra-oficialmente, o pai dele já foi morto. Não sabemos se, na troca de tiros com os policiais, ou se teria sido executado pelo próprio filho. Agora não há informações ainda sobre o estado de saúde e onde está a mãe, porque era o casal que estava dentro de casa, mantido em cárcere privado por esse filho. Esse filho ainda está dentro de casa, ainda armado e ameaçando atirar não só nos policiais, mas, possivelmente, na mãe. São informações preliminares, repito. Ou seja, já ligaram, estão tentando, inicialmente, um contato telefônico, mas me parece que o atirador não atende nem o celular, nem o telefone fixo da casa. E aí estão com o megafone ali do lado de fora, né, tentando argumentar e, claro, negociadores bem treinados da polícia para fazer com que esse atirador se entregue sem que novas vítimas sejam feitas. Lembrando, Dars, que, mais uma vez, nós somos o primeiro telejornal a mostrar esse caso ao vivo. São 6 horas e 43 minutos, 44 agora, virando o relógio. Nós somos o primeiro jornal a mostrar esse caso. Infelizmente, um caso em que um atirador acabou disparando contra policiais, tirou a vida de um militar e também do próprio pai. Então, a informação para quem está chegando agora é que este homem, a gente ainda não tem a identificação dele, a idade, nem nada, ele acabou mantendo os pais ali presos. Os pais ligaram para a polícia e, com a chegada da polícia, ele acabou efetuando diversos disparos contra a equipe. Então, a gente está apurando todas essas informações, essas informações que a gente está repassando aqui no Primeiro Impacto são informações preliminares, repassadas, inclusive, por moradores que estão assustadíssimos. Há informação que chega que a polícia pede para que os moradores ali do bairro, do entorno, o quarteirão está interditado neste momento pelas equipes da Brigada da Polícia Militar e pedem para que os moradores não saiam de casa, porque está todo mundo ali correndo risco. Este homem, esse suspeito, está no interior ainda da casa, os agentes estão tendo um trabalho enorme para fazer com que ele se entregue, mas essa negociação está muito difícil, porque ele não está ali acatando aos pedidos dos policiais. Além dessas duas pessoas que já morreram, o pai do suspeito e um policial, pelo menos outras seis pessoas também foram baleadas, duas delas em estado grave. Foram socorridas e levadas para hospitais da região. E a informação que chega é que familiares desse suspeito também estão entre os feridos. E atenção, recebo outra informação agora de que há poucos instantes ouviram-se disparos sendo feitos de dentro da casa, o que indica que este homem, além de armado, está municiado. Não sabemos a quantidade de bala e nem que tipo de armamento ele está usando. O fato é que é um recado claro para a polícia. Se ele continua atirando de dentro para fora, possivelmente vai ser uma negociação difícil. Ele não quer se entregar. Por isso, como disse a Dani Brandt, familiares desse homem estão neste momento, junto com os negociadores, isso é padrão da polícia, para conhecer quem é esse rapaz que está lá dentro. Me parece que se trata de um homem de 45 anos de idade. São informações preliminares que a gente recebe e nós estamos apurando tudo direto do local. E alerta a vocês, prioridade número um aqui no Primeiro Impacto é trazer o desfecho dessa história. Ocorrência ainda em andamento e daqui a pouco as nossas equipes direto do local vamos continuar monitorando. Se você mora nas Redondezas, tem vídeos, tem registro do tiro, manda para o nosso endereço eletrônico, nosso Instagram. Pode colocar aqui, Primeiro Impacto, underline SBT. Ô Mineirinho, acabei de receber aqui no grupo do WhatsApp um vídeo. Pode mandar para o nosso Instagram, a nossa produção está acompanhando tudo. Nós vamos checar a veracidade de todos os fatos, sejam informações ou vídeos, e vamos colocando, claro, com prioridade. Primeiro Impacto é o primeiro telejornal em rede nacional a dar essa notícia urgente e de última hora. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. SBT News. Notícias que você pode confiar.